E aí meus amigos, beleza? Eu sou o TheCive e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É o seguinte rapaziada, hoje eu vim aqui trazer um minigame muito diferenciado que eu nunca trouxe aqui no canal que é esconde-esconde com lã vermelha. Mano, hoje eu tô com bastante gente aqui, tá com o Pro Soldier, tá com o Mano Space e tá com o Mano Hig. Agora eu quero saber quem é quem trouxa. Quem é quem? Ó. Esse aqui é o Pro Soldier. Esse aqui ó, é o Pro Soldier. Esse aqui é o... É o S. Tá parecendo o Nick pra mim. Eu acho que esse aqui é o Rick. Esse aqui... Esse aqui é o Space. Acerto, acerto. E esse aqui é o Rick. Isso, quebrei aqui. Mas enfim, mano. A regra do esconde-esconde é simples. A gente vai fazer um sorteio pra ver quem vai ser o pegador e quem vai se esconder. E a gente vai ter 5 minutos pra se esconder. Ok, o objetivo do pegador é tentar pegar todo mundo em menos de 5 minutos, beleza? E quem o pegador pegar, passa a procurar também. Exato, quem o pegador pegar, tá pegado. Tem que passar, tem que pegar todas as people. Exato. Tá, vamos lá. Faz o sorteio pra quem vai ser o primeiro. Eu posso ser o primeiro? Vai. Eu sou o segundo. Eu deixei o primeiro. Não, eu sou... Eita. Estão fugitivo. Fugitivo? Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Alguém lê pra mim. Alguém veio. Pegador, otaku. Eu ia ficar por último. Eu ia ficar... Só pra ver se alguém pegava o pegador. Alguém bota aqui o papel no mato. Alguém... Papel no mato. Alguém bota o papel no negócio de novo. Tá, vamos lá pegar nossos itens agora. Bora. Oh, meu Deus. Dá um game mode zero. Pegador. Pô, faltam uns foguinhos, cara. Só dá game rule aí. Que é game give, na verdade, lá embaixo. Tá, vai. Eu já tô me escondendo, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Eu morri. Tô pronto, tô pronto. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, quatro, cinco, vinte e seis, sete, oito, nove, trinta, lá vou eu. Tá. Iniciei o cronômetro. Vai, pode ir, vai, vai. Você tem um minuto pra pular. Ai, minha elaita não tá querendo pegar. Me, deve tá quebrada ela. Não, ele tá travando no ar. Me. Foi aí. Ah, não, eu tô vendo o Space travadão. Tô indo, tô indo, tô indo. Já foi, Dib. Tá vendo, tá vendo. Já foi, Space. Não, ele tá travado no ar. Ai, ele tá bugando. Meu Deus. Tá, calma, eu acho que foi, eu acho que foi. Posso ir? Pode, pode vir. Uhuuu. Tá. Iniciei o ciclo do... Ninguém tá com foguete, né? Ninguém. Ô, Wesley, o name, dá o name on. Eu já tô com o name on. Tá. Alguém pode me dar o foguinho? Eu sou meio burro. Alguém me dá também, alguém me dá também. Dá, Gui, véi. Todo mundo pegou? Ele deu pra mim também. Ele deu pra mim, bota. Eu rodei, arroba A. Pronto, agora estamos aqui tentando sobreviver. Vamos lá. Ó o foguinho aí, ué. Eu tô jogando foguinho. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui. Ah não, véi. O Wesley tá vindo aqui pra cima de mim, mano. Cê tá brefando. Ó, é só pra você, hein, mano. Só pra você, ó. Ó, ó. Não ouvi, então não tá por aqui, não. Caraca, eu soltei uns trincos. Cê tá muito brefado. Cê tá, 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 tá. Ô, vou ouvir, agora eu vi. Agora eu vi. Agora eu vi. Esse eu vi. Não sei se foi do tecido, não sei de quem foi, mas eu ouvi. Cê viu? Eu ouvi. Vê, não. Só tem um, hein. Aí, o Theo, o Space, responde esse Theo aí. Tá. Eita, tão mandando conversinha. Olha, os caras tão com conversinha. Tão falando no complô, hein. Isso. Opa! Escutou? Eu sou um monte, Wes. Assumiram. Ai! Vamos deixar de dia, que é melhor? Já tá de dia. Tá muito escuro aqui. Não, tá escurecendo. Vai. Caramba, ainda ninguém, Wes. Um minuto e meio aqui, ó. Já passou um minuto e meio. É difícil, vai achando que é fácil. É cinco minutos? Cinco minutos, exato. Vai achando que é fácil. Ah, não é fácil. Vou soltar bastante, hein. Vai, vou soltar bastante também. Soltei dez. No, uau, solta bastante. Soltei cinco. Solta bastante. Solta mais duas aqui. Ó, Wes, mais um pra você, ó. Pum. Soltei vinte agora. Mano, não tô perto de você não, próximo. Solta de novo. Caraca. Agora eu vi. Opa. Não sei de quem foi que soltei um monte aí. Eu soltei. Mano, eu tô muito do lado. Não, não foi só um não. Não foi só um não. Eu te soltei, Wes. Ó, Tessi, é... Dá de fico de zero. Minha fome tá baixando. Sai, 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 sai. Não, já tá de fico de zero. Sai, sai, sai. Não, não fica ali, não fica ali no canto. Não, não fica ali, não fica ali. Tira o foguete. O foguete tá nas suas costas. O foguete tá nas suas costas. Aí. Não é possível, né? Tá escutando, meu querido. Eu vou entregar. Ah, tá. Eu bago o mech pra quem entregar. Amizade. Olha. Pago o mech pra quem entregar. Pago o mech. Nossa, o Wes passou na minha frente, mano. Que susto. Sem bluff, velho. Você passou na minha frente. Você deu que foi invatório e true ou falso? Eu dei, eu dei o true. Ah, tá. Assunto, eu vou nos encontrar. Calma, meu irmão. Que droga, velho. Já, já eu chego aí, mano. Ó, dois minutos. Já vai por seis minutos, já. Três. O Wes, ele passou andando na minha frente. Ele não me viu. Alguém tá conseguindo me ver aqui, ó. Ué, difícil. Nossa, eu fui pra trás sem querer. Ó, ó ele ali, ó o Wes ali. Mano, eu perdi o Wes de vista. Ele sumiu pra mim, né? Eu também, eu tô vendo ele. O Wes é um cara... Ó, Wes, ó o foguinho, ó o foguinho. Eu tô vendo, Wes, eu tô vendo. Soltei um monte. Pró, soldier, eu tô muito do seu lado. Boa, boa, zero, meia. Boa, zero, meia. Eita, você me viu, Wes? Você me viu? Ó, eu vou soltar bastante, hein? Eu tô quase sem foguinho já, mano. Eu tô com 25 só. Caraca, você tá do meu lado mesmo. Ficou no shift aí, Wes? Eu não. Eu tô te vendo. Eu não shift não. Opa. Oi não, padrinho. Opa. Mano um Theo aí. Mano, calma, eu vou soltar outro. Calma. Eita. 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 Ó, olha o Theo aí. Não, é eu, professor. Eu não tô em sobre-do-se, não. Eu tô falando. Ah, é o Space. Calma aí, Space. Calma aí, calma. Opa, ouvi de novo. Ouviu de novo? Quem é que tá soltando a fala que é tu? Nossa, velho. Ou então vai falar longe de nós. Cara, é muito difícil, sério. De verdade. Aqui, Wes. Aqui, ó. Soltei um monte. Quem tomou danos de queda aqui agora? Quatro minutos e vinte. Vem, deita aqui, deita aqui, Space. Quatro minutos e vinte? Cadê o vermelhinho? Quem quer vermelhinho? Eu não fiz isso, velho. Aqui, 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 vermelho. Eu não fiz isso, mano. Eu não tô vendo, não tô vendo. Volta, volta, volta. Eu não fiz nada, nada, nada. Ah, o S tá vindo. O S tá vindo? Como assim o S tá vindo? Não, não, não. Eu tô vendo o seu Nick, Tessi. Mano, alguém passou... Nossa, eu achei que o S tava atrás de mim. Como assim? Tá vendo o Nick? É pra ele tá sem Nick. Isso, vem, 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 vem. Tá vendo o meu Nick, pro Sode? Não, eu não vim pra cá, o idiota. Ô, deu cinco minutos e o S não encontrou ninguém. Mano, não é tão fácil não. Olha, toma esse mapa. Acabou? Acabou, acabou. Ô, Ué, não vou falar pra ser da TP aqui não, porque... O cara perdeu meu local. Na verdade é o lugar... É, é. O mapa não é grande? Ah, para de se esfogar aí, meus ouvidos. Pra quem tá se escondendo, o mapa é pequeno, mas pra quem... Pra quem não tá... No vídeo do Ezra, eu sempre... Pra quem tá se escondendo, o mapa é pequeno, mas pra quem tá procurando, mano, é enorme. Mano, olha essa repulsão. Mas, enfim, rapazada, vamos outra partida, mano. Beleza, outra partida, vamos lá. Boa. Quem vai de novo? Eu. Pegador. Sério? Não, 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 não. Não vale, gente. Não, não vale, gente. Devolve, devolve. Vai outra pessoa. Eu começo, eu começo. Vai, vai, vai. Espera aí que vocês botaram um monte de fugitivo aqui, mano. Como assim? Ué, como assim? Eu sei vários pegador aqui. Tá, tá, vai. Ah, fugitivo. Tá, sou o próximo. Deixa eu ir, eu sou o outro. Fugitivo. Eu vou por último, eu vou por último. Ah, Fabi, eu peguei. Já aguardo aqui. Já aguardo aqui, já aguardo. Já aguardo. Peguei aí, que eu... Papelzinho, acho que eu guardei no baú, calma aí. Eu guardei no baú. Já fui, já fui. Já vazei. Partiu. Conta até quanto? Ui. Até quanto se quiser. Me insistir. Conta até 30, então. Não, é até 30. 1, 2, 3, 4... Na parte do parkourzinho vale, não vale? Vale. 7, como assim? 8, 9, 9, 10, 11, 12... Ai, peraí que eu tô sem skin, caramba. Boa. É você, 35, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20... É meu lugar. 1, 2, 3, 24... Calma aí, 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 um segundo. Tinha cara de servidor. Calma, um segundo. Ué. Conta mais 10, hein? Pode ir, pode ir. Beleza. Pode vir, pode vir. Arruma esse de novo, classificador. Eu tô vendo alguém... Alguém é onde? Eles estão vendo alguém num lugar interessante. Como assim? Com a Elytra. Vamos ver o S. Não, eu não tô. Ah, eu tô lagando no ar. Alguém deitado que tá com o bastão nas costas, que não tirou o bastão nas costas. Eu só preciso de um foguinho, se alguém puder me dar aí. Quem é que tá com o bastão nas costas? Pode falar. É o S. Agora eu tenho certeza que é o S. Eu tô lagando no ar. Não, não sou eu não, não sou eu não. Eu te servi, dupla um foguinho. A pessoa tá no alto ou tá no baixo? Tá no alto. Mas o alto é fácil de chegar? Não. Não tem nem como chegar no alto. Na verdade, tem sim como. Ué, mas eu não tô com o bastão? Ué. É assim, duplica um bastão e um foguinho. Eu tô lagando, então? Não sei. Não sei se nem você é você. Você tá deitado? Tô. Ah, então é você. Ó, vou me mexer. É você, é você. Você tá com o bastão nas suas costas. Não tô com nada nas minhas costas. Para mim, você tá com o bastão nas costas. Nossa, eu vou dar a barra clear, então. Ô, Rick. E aí, saiu? Eu tô... Eu tô bugando no ar. Saiu, Tessive? Deixa eu ver. Vai, foi. Pronto. Tô correndo atrás, já. Boa, boa. Calmei, calmei. Tessive, me manda uns foguinhos e um bastão aí. E agora, Tessive? Ah, pede pro Rick. E agora, Tessive? Agora, pede. Tessive, seu nome tá aparecendo. Tá apare... Ih, caramba. E agora, Tessive? Parou? Não, tá com o bastão ainda. Mas que bosta. Olha aqui, ó. Vem cá, é você aqui, ó. Olha aqui, ó. Tô aqui na... Olha aqui. Olha pra trás. Pera. Sim, sim, é eu. Tá... Tá com o bastãozinho. Tá de boa aqui, tipo... Ele não vai chegar aqui, tá ligado? É, então. Mas é que não vale como é que ele vai chegar aqui. Nossa, alguém já vai morrer. Acho que vale. Alguém já vai morrer. Não, não, não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Fica parado, Tessive. Fica parado, fica parado. Space já vai morrer. Tá parado, Tom. Olha o Space. Ó, tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui, Rick. Mentira. Vai pra vala. Tessive, deita aí, deita aí, Tessive. Deita aí. Ó, rapaziada. Ó, os foguinhos. Ó, os foguinhos, ó. Ó, ó. Eu tô ouvindo. Mas não vejo de onde é, não. Eu mandei os foguinhos. Cadê você, ué? Dá um céu aí. Ó, no caso... Ah, tem que eu vou chegar aqui. Alguém dá give pra mim, de Firework? Eu tenho Firework aqui, ó. Daí, Rick. Cadê? O Rick não matou o Space, não? Não. Não. É, tá no difficulty zero, aí... Ah, consegui, pera. Tá, eu acho que você tem quatro. Tira do... Eita, caramba. Todo mundo aí tem, agora. Vem pra mim. Ó, o professor. Vê se dá uma olhada. Vê se você... Oi, oi, oi. Eu ouvi, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Quer ver se vai me ouvir também, ó. Olha aqui, aqui, Rick. Aqui, Rick. Eita. Ó, eu tô vendo o Nick do Rick. Meu Deus, o cara quase me viu, velho. O Rick passou, tipo, andando no meu lado. Mano, mentira, Rick. Mentira. Ô, Rick. Vem tá correndo com o bagulho nas costas, vem tá correndo com o bagulho nas costas. Tem alguém correndo com o Firework nas costas, tira o Firework nas costas. Pra mim ele não tá, não, o Firework nas costas. Tá sim, tá sim. Pra mim ele não tá. Ah, não vale não, você quebrou o chãozinho ali, hein. Você tava bugado. Eu tava deitado só, velho. Mano, o Nick, o Rick não vai conseguir vir aqui. Você viu já, gente, tá? Eu escapei, eu acho que eu escapei, eu acho que eu escapei. Você já viu, o Space? Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu não corro, galera, socorro. Eu tô sem o bastão, eu tô sem o bastão. Ele não vai conseguir chegar aqui, o S. Ah, mas sim. Eu vou tentar, vou tentar. Ele vai ter que fazer o parco. Não tem como você fazer isso, senão. Tá sem o bastão ou, professor? Tô, mas tô fugindo na fé, relaxa. Azar o seu, não pegou o bastão. Mano, isso tá muito bom, velho. Meu Deus do céu. O S, realmente, é muito difícil. Mano, é impossível procurar, velho. É impossível procurar. Aqui, Rick, tá vendo, gente? Aqui, ó. Foguinho, foguinho. Dribblei, driblei, driblei. Foguinho, foguinho. Tá vendo a gente aqui, Rick, ó. Ah, Steve. Você vai ter que pegar o parco lá atrás. Olha o Space lá fazendo parco lá atrás, ó lá. Vai lá pegar ele, vai ali, ó. Olha o Space ali no parco. Como é que eu driblei ele, velho? Ele me perdeu. Olha a gente aqui, Rick, ó. Olha o Dac, pega a gente aqui, Rick. Ah, tá. Como que eu vou aí, só sei. Aqui, Rick, vem cá, vem cá. Ô, Wes, vem cá, vem cá, Wes. Como passou, gente? Oi, oi, oi. Você consegue olhar as bordas do mapa? Não, Wes, vem cá, vem cá, Wes. Corre. Cadê o Rick? Vem cá, rapidão. Vem cá, Rick. Volta aqui. Volta aqui, Rick. Tá, onde? Eu vou subir aí, ó. Não, 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 não. Onde a gente tava, não, a gente tava. Ah, o que que tem? Cadê, vem cá, deixa eu te falar uma coisinha. Ô, Wesley, oi, você tá sem skin, mano. Tô não. Pra mim, você tá? Pra mim, ele tá com skin. Tá com skin. Pra mim, você tá sem skin, o Professor Vildo. Eita, todo mundo bugado. Como é que vocês subiram aí? Aqui, Rick, vem cá, ó. Dá sim, qual é? Ô, o Professor de, ó. Eu tô com meio coração, não posso... Ah, não, mas daí como é que o pegador chega aí? Ah, eu não tô regenerando a vida. Não, vem cá, o Professor de aqui, ó. Vem, Professor de aqui, ó. O Rick, aqui, o Professor de aqui, Rick. Eu tô te saindo o Professor de, tenta pegar ele. Nossa, real. Eu tô te saindo o Professor de... Ai, Rick. Nossa, meu Deus, Rick, você não viu. O Rick tá lá atrás, tá lá, tá lá, tá aqui, ó, perto de mim. Não tinha continuação. Olha o Space ali, ó, soltando foguinho. Olha pra trás, Space. Oi, eu já vim. Os caras subiram num lugar que o pegador não consegue chegar. Não, velho, tem como sim, ele tem que fazer o parkour. É. Ele tem que fazer o parkour. Quanto é o que você viu? Oi, três. Com três minutos. Tá com três minutos. Nossa, real, tem como sim, Professor de aqui. Pelo parkour. Putz, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, o Tercebe, ferrou. Onde ele tá, onde ele tá? Ele já tá no parkour, já. Ah, não, eu já vazei do parkour. Quem que é aqui? Eu. Ah, o Space, Space, ok. Vamos ficar junto aqui, ó. Aqui, ó, onde a gente tá, o Rick. Pega ele aí, Rick, pega ele aí, Rick, pega... Ele caiu aí, ó. Que matada. Ah, eu tô do mal. Pega ele, Rick. Ele tá muito longe. Pega ele, Rick. Por que você botou o dificulte normal? Porque senão o cara fica recuperando a vida quando bate. Ué, mas aí a gente fica com fome também, não pode? Então vai, vai pro Space. Não, já era, o Rick não vai conseguir pegar ninguém, mano. Meu Deus do céu. É difícil, tá achando que é fácil? O Space também não conseguiu. Vai você um dia como pegador pra você ver. Se eu vejo alguém, não tiro os olhos e eu pego. Aham. E pego. Ah, tá. Ainda mais que o cara o dificulte piscifo, aí recupera a vida. É, então, você não pode tirar a espada da frente do cara. Nossa, derrou o parkour. Ui, pilantra. Eu vim pelas costinhas. Ai, não. Vim pelas costinhas. Não. Corre, T-Cive. Rick, derrubei. Derrubei. Corre, T-Cive, ele tá vindo atrás de mim, T-Cive. Tchau, pilantra. Tchau. Ah, fora da bagabusa. Ih, acabou o tempo. Acabou o tempo. Tempo. Quase que ele pega. Quase. Quase que ele pega, velho. Eu quase peguei o Space e quase peguei o Wes, mano. Fala o seguinte, mano. Vamos pra uma última partida agora. Beleza. Última. Primeirinho. Partida, vai. Aham, vai. Eu vou em segundo, eu vou em segundo. E plop. Pegador. Pegador. Vaz por um do aqui. Ah, tô de boa. Não peguei nada. Azuando que ele foi pegador. De primeira. Já vazei. É azar ou não é? Já vazei. Já também. Já tô me... Eu vou se querendo aqui. Ah, esqueci de trocar a skin. Calma. Cês tem a vantagem pra vazar aqui. Pode ir todo mundo, vai. Não. Que foi? Ih, o Wes morreu. Eu morri. Eu morri também, Wes. Vai, vai. Tô esperando, tô esperando. Tô contando aqui. Ai, meu Deus. Ok, deixa eu ver. Será que eu vou, mano? Será que eu faço? Rick, cê tá sem a skin, Rick. Eu tô com a skin já. Aperta a tab. Todo mundo já se escondeu já. Prontos ou não, tô vazando. É que o Plastro de falou que tava sem a skin também. É, pra mim tava. Ópa, um vermelhinho aqui. E aí, vermelhinho? Tem que atualizar. Ai, não dá. Pode ir, professor. Cê nem falou se podia pra mim iniciar algum momento. Eu falei, eu falei. Tô indo. Vai, iniciei então. Vai, iniciei. Vai. Eu tô num lugar, basicamente. Ah, eu tô vendo. Eu tô vendo não. Tem alguém que copia a nossa estratégia, Wes. Eu tinha visto em vermelho aqui, mano. Do meu lado. Tem alguém no... Ih, eu não peguei fogo de artifício. Mano, professor. Dá um give no fireworks aí. Dá um give aí pra nós aí. Eu te vi, não te peguei. Eu já tinha. Ô, falei em vermelho. Tchau. 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 Ferrou, ferrou, ferrou. Eu perdi o T-Civ, mano. Eu perdi. Cadê? Onde é que tava? Ferrou. Fazei. Corri. Mano, alguém caiu. Quem que tomou dano aqui? Acho que fui eu. O quê? Alguém aqui perto tomou dano. Estou comendo. Estou sentindo. Estou ouvindo. Estou sentindo um cheirinho de rato, mano. Estou sentindo uma treta. Você tá se cheirando então, né, professor? Pode ser. Tá cheirando você mesmo. É mesmo. Eita. Chamou de rato. Opa. E aí, amigão. Beleza, velho? Ih, pegou alguém. Pegou alguém. Ih, caramba. É eu de novo. Vou usar essa da minha cola pro Soulj. Eu não. Você vai me ajudar, T-Civ. Vai matar os caras. Sai fora. Ué, já pegou alguma coisa? T-Civ tá lá no parco. O Soulj não é bom no parco mesmo? Ah, não. Então tá bom. Tá queimando de foguetinho. Eu ouvi, eu ouvi seus foguetinhos, Space. Relaxa. Foi o Space. Foi eu. Foi o Rick. Foi o Rick. Beleza, me confundi com o Space, cara. Vou chorar agora. Foi mal, amigo. Me confundi com um cara bonito. Ah. Tô de... Ah, eu... Já era. O... O Professorj vai perder o tempo dele todinho atrás de mim e não vai conseguir me pegar. Fica olhando. Eu vou te pegar. Quem é aquele ali que tá no parkour? Eu. Eu tô vendo o Wes na borda do mapa, né, mano? É você, Wes? Professorj, você... Meu Deus. Sou eu, pô. É você. Não, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não, não, não. Vai, derruba o tempo. Não, não vou fazer, não. Não vou fazer. Você vai fazer sim. Não, parei, parei, parei. Você vai fazer sim. Parei, parei. Eu parei, eu parei. Eu parei, eu parei. Eu parei, eu parei. Oi, é aqui, Wes? Aqui comigo, Wes. Aqui, ó. Aqui comigo, Wes. Batendo aqui no parkour. Filho da mãe! Não! Aqui, aqui, ó. Não, não. Pronto. Ai, velho. Filho da mãe. Não, não faz isso. Sai, Wes. Não. Vai, derruba o tempo. Derruba o tempo. Derruba o tempo. Derruba o tempo. Ah, já era, já, mano. Não, eu tô vendo ele ali. Eu tô vendo ele ali. Ah, tu virou. Putz, eu tinha que ter speed, velho. Calma. Eu tinha que ter speed pra pegar esses caras ratos. Ele não vai me pegar, não. Ó, 2 minutos e 40. Ah, parkour de novo, parkour de novo. Vem, 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 vem. Eu tinha que ter speed pra pegar esses caras ratos. Eu achei que foi que me deu uma bola de fogo aqui. Olha o cara ali na metade do caminho do parkour. Por que você tá com a bola de fogo? Foi sem querer. Não, você não fez isso, Space. Eu devolvi. Eu devolvi. Você não fez isso, Space. Não tem como tacar no outro, só dá pra... Não, tá de boa. Vai lá, professor, eu deixo você pegar ele, professor. Dá pra ver a skin dele, dá pra... Cala a boca. Ai, ninguém mandou você colocar a skin. Caraca, velho. Vai, não parou de me derrubar. Professor, tá todo mundo aqui, ó, se mostrando pra vocês. Você não pegou ninguém. Estão pegando todos esses emocionados aí, mas tá de... Tá todo mundo tirando com o professor. O Wes. Não, vocês tão me jogando bem. O Wes. Eu te amo. Quem tá aí? Não, eu caí também. Eu caí também. Três minutos e meio, três minutos e meio. Dá tempo, professor. Pegar pelo menos tudo. Quem morreu aí já tinha que tá voltando, hein, como pegador. Não, nada a ver. Foi o Wes que me matou, hein. Pega aí, professor. Nossa, eu tô caindo dos parkour, cara. Ah, o cara ali de novo. Quem que apareceu aqui? Ah, o Space. O Space, você morreu de novo, Space. Agora você é pegador, Space. Ah, não, você pega, Space agora. Agora é pegador. Morreu de novo. Não, mas foi o Wes que me matou. Não, mas foi o Wes que me matou. Não, quem mandou você copiar no Wes? Que isso? Eu dou um DP aí. Não, eu... Eu sei que você caiu pilantra aqui, eu que quer derrubar os outros. Não, você não fez isso, cara. Aqui, pro todinho, tem que pegar o Wes aí. Tô matando um, tô matando um. Uhul. Mata, Lê. Ué, esse cara não morre, véi. Não, 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 não. Ah, não, ah não, ah não, ah não, que não morreu. 4 minutos e meio, eu tenho 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. Eu dei um 10, eu tô ganhando pela bola. Ai, meu Deus. É, não vai adiantar, mas tá comigo. Não adianta, eu tô ganhando. Os três pegadores é ruim. Tô pelo mapa correndo aqui, já. Três pegadores ruins. Não, mano, o pro sólido caiu igual bosta, velho. Vem então, pro sólido, vem então, pro sólido. Pro sólido lagou. Pro sólido bugou e os cinco minutos já foi embora, mano. Meu Deus, três pegadores e ninguém pegou ninguém. Mano, a gente fez o pro sólido de palhaço dessa vez. Nossa, a gente jogaram de cima pra baixo, mano. Pro sólido foi totalmente tirado, velho. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, manda deixar aquele like que ajuda bastante, fortalece pra caramba, beleza? Passa no canal da rapaziada e também muito obrigado, Wes, por liberar aqui o mapa pra nós gravar uns contos pra vocês, beleza? É isso, um grande abraço, falou e fui!